E aí clã, Sheldon aqui de novo, a gente tá voltando com Hollow Knight, Metroidvania sensacional, multiplataforma, a gente tá jogando o modo alma de aço que morreu, volta pro começo, e hoje a gente vai continuar gameplay. Vamos lá pra Dirt Mountain. O que a gente tá fazendo agora? Bom, já que a gente está sem grana pra comprar lanterna, então a gente vai comprar uma chave simples e muito mais barata. Muito mais baratinha. Chave elegante. A gente colocou aqui uma chave simples. E a gente vai lá pra hidrovia real e os bichos lá são imensos. Será que o elevador mata esse bicho? Não deu pra descobrir uma pena pra ter esse experimento. Beleza. Poderia usar a chave simples. Muito bem. Tá aqui lá do primeiro mesmo? Vai pra esquerda ou vai pra direita? Três pancadas, mais que o necessário pra derrotar esse inimigo. Tem certeza que é pra direita, viu? Pra esquerda é o banco. Olha que baratinha, ó. Vamos lá. Ó. Aí a banquetinha, ó. É pra atualizar. Esse bonequinho tá dando uma pancada muito forte. Que bom que ele tá derrotando esse bicho com uma pancada só. Muito bem. Pra baixo é a lágrima de Isma. Pra cima... É o guardião do esteiro. O guardião do esteiro tem um chefe muito divertido de fazer. Igo, Igo! Mara! Igo, Igo! Mera, Mera, Aco! Hahahaha! Rumas! Rumas! Ah, eu esqueci que eu não tenho. É uma boa hora para carregar! Pula assim! Agora ele que pula! Só vai bater no normal! Aqui é a primeira fase! Esse lugar da parede evita! Carregou! O mergulho serve para tirar ele do buraquinho! Não foi lá! Grandes coisas! Feito! Foi! É que rápido! Vocês lembram quando era difícil essa parte? Esse grande defensor! Não pode esquecer que dá acesso a outra área! A gente não vai para cá! Para enfrentar o guardião branco é aqui! O quarto verde tem quebrar o chão! Agora a gente vai voltar! Pegar lágrima de Isma! Sinceramente saiu totalmente do controle no nosso vídeo! A intenção era fazer outra área! Bacia antiga? Não! Onde está na bacia antiga? Não! Sim! É bacia antiga! É a drovia real! O que ele está fazendo é a drovia real! O que ele está fazendo é a drovia real! Sempre carrega! Não deixa! Não deixa! Não deixa! Não deixa a coisa complicar! Pra cá! Eu acho que vai ter uma queda! Olha como a gente farma! Farma bem! Uh! A gente não tem a droga de Isma! Não podemos ir com tanta dispersência! Eu gosto bastante desse inimigo! Quando você bate nele ele muda o comportamento! Eu achei interessante! Umas áreas meio sinistras aqui! Uh! Nossa! Esqueci completamente! A gente não pode bater nesse menininho! Mais um novo rançoso para a conta! Ah! Minha nossa! Minha nossa! Vamos pra laglandeismo! Aquela alavanca serve para baixar o nível da água! Oh! Marapuca, uma cilada! Sucesso A gente está dando é dano demais meus amigos, é muito dano Agora tem um Groobie, ele aqui vai pegar a lagrima de Isma O bosque de Isma está aqui Agora a vida fica fácil Vamos derrotar a professora com muito mais tranquilidade Infelizmente a gente não farmou o dinheiro necessário Para comprar lanterna Então outra mudança de planos Vamos, vamos Para o Químio da Nevoa Eu vou até editar a entrada do vídeo A gente falou que ia fazer algumas coisas e fizeram tudo totalmente errado Tudo diferente Se eu não me engano Se a gente continuar subindo aqui A gente sai lá no... A gente sai lá no... Está vendo? Nessa entrada a gente sai lá na Cidade das Lagras Exatamente Exatamente, na Cidade das Lagras Tem essa duna aqui dando risada E a Militia Eterna Eu não sei qual que é o fim dessa duna não Olha só Eu só morrer aqui Eu penso em um bicho forte Esse bicho é muito forte Tipo de cara Muito bem Qual que é o objetivo agora? Eu não sei Já me perdi Tudo que tenho que fazer eu já estou completamente perdido Muito bem Quem não dá nevoa? Qual que é o caminho mais curto? Eu acho que eu já estou bem Era um fúngicos? Pode ser Sai cara essa condição hein Não tem lugar Tem um lugar de descanso armazém da cidade Caramba É o caminho verde. Acho que é o caminho verde. O caminho verde é melhor que agora. É tudo que a gente tem para encontrar. É uma saída. A gente não abriu nada aqui. Nem acho ruim. É muito mais fácil descer por aqui. Olha só, é muito mais fácil descer por aqui. É com a lagrima de Ismael. Nossa, eu peguei esse selo de Onomest facilmente. E aqui? Não. Hum... Hum... Que bela pancada. É muito forte. O banquinho serve por aqui. Vamos continuar descendo. Vamos continuar descendo. Cânion da Névoa. Cânion da Névoa. Onde fica a professora? Será que a gente está no lugar certo? Não. Não pode passar por aqui. Onde a gente está indo meus amigos? Olha só. Onde? Olha só o que a gente vai pegar. Nem me ocorria pegar esse poder aqui hoje. Viu? Mas já que estamos aqui né. Peguei foia nada de poderes. O que é que temos aqui? Uma fonte inesgotável de gel. Outro poder interessante. Espectros Uibantes. Isso é muito bom para enfrentar alguns chefes. Por exemplo o que a gente deixou vivo agora mesmo. Lá na hidrovia real. Mas é isso. Metroidvania é isso aí. Você tem que ir e voltar várias vezes. Olha só que legal. Funciona. Precisa ficar um pouquinho mais forte. O que é que é isso aqui? Selo de All-O-Leste. Mais dinheiro. Nem me lembrava dessa área. Confesso que eu não me lembrava. A gente tem que crescer mais. Oh, minha nossa. Onde eu encontro a professora. Onde eu encontro a professora. Ah, a professora está do outro lado aqui. Nossa, a gente fez caminho todo errado. Onde eu encontro a professora. Não tem outro jeito. Se não... voltar lá para a cidade das lágrimas. Voltar lá para a cidade das lágrimas. Não. Estava errado. Vamos ver. Por favor. Isso, exatamente. Que bom que é aqui. A gente se perdeu completamente na gameplay. Nosso objetivo. A gente vai salvar para salvar. Não tem necessidade. Talvez para o mapa, né? Tem que ver se é... Só vamos. O que é o mapa? O que é o mapa? Vamos ver como vai nos atacar primeiro. Agora vem aquele menininho. Quer dizer, eu achei que viria, né? Vamos ver, meu irmão. Dá-lhe. Com aquela carguinha básica. Com aquela carguinha básica. Então, amiguinho, vamos. Com aquela carguinha básica. Corre! 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 Eu não imaginei que demoraria tanto. Eu achei que com o nosso poder atual, a vida seria um pouco mais feliz. A caça! Tudo isso? Eu quero! 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 Nossa! Mas é muito cuidado! Oh! Minha nossa! Eu quero! Eu quero! Caça! Eu quero! Eu quero! Eu quero! Eu quero! Eu quero! Tenho que conversar com ela! Figura dentro do tanque! É porque isso nunca tinha acontecido? Nunca tinha caído! Fora da... Do sonho! Depois de... Depois de entrar! Será que acontece algo? Vamos carregar e absorver! Vamos carregar e absorver! Absorver os 3 selos são os 3 sonhadores! Vamos carregar e absorver! Vamos lá! Feito, a gente acordou a professora, ela desaparece, assim como todos os sonhadores E agora a gente vai botar a superfície enquanto a gente volta, já vou despedindo de vocês Agradeço a todos que assistiram Se gostaram do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, dê nossos vídeos, a gente joga jogos índia Metroidvanias E agora? Olha só, olha como é um negócio com pica-rápido Posso ir nos fazer uma carga Minha nossa E agora? Nossa Mais um de dano, hein Que sufoco Então, como eu dizia Como eu dizia quando a gente quase morreu Gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal A gente joga jogos indie, Metroidvanias, recomendações, bastante Hollow Knight Deixa um comentário pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo E fica assim, até o próximo vídeo Viva amizade Tchau 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 Obrigado.